É a força da magia Saravá, saravá, salve o santo guerreiro Uma vela pra saudar, eu sou Jorge Padroeiro Saravá, saravá, salve o santo guerreiro Uma vela pra saudar, eu sou Jorge Padroeiro Mulher, mulher, mulher Quem te viu e quem te veio O que passa se perver Liberdade, liberdade pra você É honrar o prazer, salva o dinheiro e moçã É honrar o prazer, salva o dinheiro e moçã